Edifício Inspire Localizado na costa oeste da Europa, na convergência de três continentes, Europa, África e América, Portugal é uma plataforma de negócios privilegiada para leste e oeste. Portugal possui também vias de comunicação rodoviárias modernas, boas infraestruturas de portos, aeroportos e linhas férreas e recursos humanos qualificados e com elevada disponibilidade. Fazer negócios em Portugal é seguro, fácil, rápido, moderno e cada vez mais competitivo. Portugal não é só um país bom para investir, mas também para viver. O património histórico e natural português levam-me numa viagem a que não vai ficar indiferente. 320 dias de sol por ano, 850 quilómetros de praias, 88 campos de golfe, mais de 100 spas, 8 séculos de história e cultura, gastronomia mediterrâneca de reconhecida qualidade, bons vinhos, hospitalidade do seu povo. Assim é Portugal. Lisboa é uma cidade com grande dinâmica empresarial e de negócios e onde o património histórico e cultural convive harmoniosamente com o lado cosmopolita e moderno. Situado em Oeiras, o edifício Inspir está a apenas 10 minutos da capital e 25 minutos do principal aeroporto do país. Inserido numa zona empresarial de comércio e serviços, o edifício Inspir desfruta de excelentes acessibilidades. A criatividade que o arquiteto Suakai imprime à arquitetura do edifício Inspir coloca-o entre os edifícios mais arrojados das capitais empresariais. Uma arquitetura moderna, em forma de tulipa, que projeta a ideia de abertura ao mundo, que sempre caracterizou Portugal ao longo da sua história. Com 26 pisos, o projeto inclui 3 pisos de estacionamento subterrâneo, com 982 lugares, 142 lugares de parqueamento no exterior, 10 espaços para comércio e 24.890 metros quadrados de área para escritórios. Um projeto que coloca a eficiência energética e ambiental em destaque e que aposta no conforto, funcionalidade e qualidade de vida no local de trabalho. Venha descobrir o edifício Inspir. Acabamentos de elevada qualidade, sistema de gestão técnica centralizada, sistema de CCTV e segurança 24 horas são apenas algumas das soluções disponíveis. Escritórios com áreas de 65 metros quadrados até 1700 metros quadrados por piso. Escolha o espaço que melhor se adapta à sua empresa. Espaços amplos, modernos e luminosos, com vista sobre o rio Tejo. Gabinetes pessoais e salas de reuniões que apostam na privacidade e funcionalidade. Os escritórios dispõem também de copa e WC. refeitório com capacidade para 100 pessoas. No edifício Inspir, encontro uma nova forma de trabalhar onde nenhum pormenor foi esquecido. Edifício Inspir. O que estão se lembrançando? Não deixam a disposição. Não deixam a disposição de ar-á-á-á. Não deixam a disposição.